Você tem treinado com qual frequência atualmente? Eu tô treinando quatro vezes por semana, então na segunda-feira e na quinta-feira eu faço a musculação. Ele fez um novo treino pra mim, tô achando bem pesado esse treino, mas tá uma maravilha, porque ele já tá me dando muito resultado, tô sentindo já muito resultado. Que legal! E na quarta e sexta eu tô fazendo aeróbica, uma hora de esteira. E você sente mais dificuldade em um do que o outro? Mais musculação, curte mais fazer a esteira? Você reveza sem ser a esteira ou outros aparelhos também? Não, atualmente eu só tô na esteira mesmo pra fazer o aeróbico, é só a esteira. E o que eu faço pra passar o tempo? Porque é uma hora, né? Eu coloco o vídeo, fico assistindo o vídeo ou um filme, alguma coisa, eu fico assistindo que é uma hora. E vou andando, eu tô tentando agora fazer andando e correndo um pouquinho. Então eu faço três minutos andando e dois correndo. E foi o Pedrão que te deu essa sugestão? Você tá tentando puxar, né? Porque o ideal é conseguir ir um pouquinho mais rápido. É, ele me falou pra sempre chegar nos meus limites. Como eu já tava conseguindo fazer uma hora mais tranquilamente, né? Sem cansar tanto. Então agora eu comecei a me forçar um pouquinho mais. Aí fazendo andando, um pouquinho correndo. Aí vamos ver se daqui a pouco consigo uma hora correndo. É, e consegue. Tem que ir indo assim, né? Aos poucos mesmo, são boas essas dicas pra hora da esteira. Você tá fazendo uma hora, né? Um tempão realmente, mas você tá saindo assessorada, foi sugerido e tá tudo ok pra você. Esse desafio de ficar todo esse tempo, duas vezes por semana, não é? Na esteira, trabalhando o coração também. Põe uma musiquinha, coloca um filme e vai tentando levar, né? E a parte da musculação, você falou que tá sentindo os efeitos. Você sente o corpo mais forte, mais de exposição pro dia a dia? Sinto, eu sinto os músculos mais fortes. Eu sinto a minha perna também ficando um pouco mais definida. Porque antes eu sentia ela já muito grossa. Agora eu tô sentindo que ela já tá afinada e tô ficando um pouco mais definida. E nos treinos, tô achando pesada essa musculação. Nossa, o Pedro pegou pesado, viu, Pedro? Pedrão, recado aqui pra você, hein? Olha, eu não queria estar na pele da Gabs, eu queria sim. Falando sério, é preciso alguém, né, pra nos orientar e pra dar uma puxada mesmo pra gente ir evoluindo e ter o resultado desejado, não é? Eu tenho visto no seu Instagram, quem não segue a Gabs, corre, siga lá. Gabi Underline Moraes no Instagram. As postagens são diárias, né? Fotos, vídeos de tudo que você tá fazendo dentro do reality. E eu realmente percebi você fazendo os movimentos avançados na musculação. Você se imaginava fazendo aqueles agachamentos, tipo, com o pé de trás em cima do banco? Não, me imaginava. Isso foi uma surpresa pra mim, porque eu comecei nos aparelhos, não que são mais fáceis, mas são pra iniciantes, né? E agora eu comecei a fazer aqueles que a gente começa a ver no Instagram, o pessoal fazendo. Então eu achei, tipo, uma evolução bem legal. Já tô me sentindo como se fosse a influencer sobre os exercícios, sobre a academia. E aí